Bom dia, com muita paz e alegria, com muitas ripas, ok? O costado tá, o segundo costado tá começando a aparecer, porém tem quatro pecinhas aqui, ó, aqui da polpa, pra esse formato aqui, que tá prendendo toda a forração do fundo do costado, ok? Então hoje o que nós vamos fazer são essas quatro pecinhas aqui, pra poder dar continuidade no costado, ok? Então vai ser um serviço rapidinho, nós não vamos perder muito tempo, ok? E vamos em frente, para poder terminar esse segundo costado, que as peças estão aí, estão chegando, hoje eu já podia ter buscado 43, mas não tive tempo, amanhã eu estarei aqui com 43, ok? Gostei muito da Salvasse ter publicado lá minha foto, entendeu? Então hoje vai ser rapidinho, hoje nós não vamos perder muito tempo não, porque é só pra liberar essa curvatura da opa, pra longarina que tá parada aqui, ó. Então hoje nós vamos trabalhar rapidinho, rapidinho, nada de muita ripa hoje. hoje eu vou tentar não sujar meus dedinhos de cola. hoje eu vou te dizer que a gente vai receber quase 2 civil toda na realidade, eu vou ter então hoje eu vou ter um paradeiro signed Brain Militar. é só fazer mais em abaixo? Deixa eu teço a ele pra genteます. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.